Neste mês de maio, a pedido do Papa Francisco, está sendo realizada uma maratona de oração em 30 santuários pelo mundo com o tema. De toda a igreja subia incessantemente a oração a Deus. Veja os santuários que participarão. Dia 1º de maio, Basílica de São Pedro Vaticano e Santuário de Nossa Senhora de Walsingham Dia 2º de maio, Santuário de Jesus Salvador e Maria Mãe, Nigéria Dia 3º de maio, Santuário de Nossa Senhora de Częstochowa, Polônia Dia 4º de maio, Basílica da Anunciação, Nazaré Dia 5º de maio, Santuário da Virgem Santa do Rosário, Coreia do Sul Dia 6º de maio, Santuário de Nossa Senhora Aparecida, Brasil Dia 7º de maio, Santuário de Nossa Senhora da Paz e Boa Viagem, Filipinas Dia 8º de maio, Santuário de Nossa Senhora de Lujan, Argentina Dia 9º de maio, Santa Casa de Loreto, Itália Dia 10º de maio, Santuário de Nossa Senhora de Quinoa, Irlanda Dia 11º de maio, Santuário de Nossa Senhora dos Pobres, Bélgica Dia 12º de maio, Santuário de Nossa Senhora da África, Argélia Dia 13º de maio, Santuário da Virgem do Rosário, Portugal Dia 14º de maio, Santuário de Nossa Senhora da Saúde, Índia Dia 15º de maio, Santuário da Virgem Rainha da Paz, Bósnia Dia 16º de maio, Catedral de Santa Maria, Austrália Dia 17º de maio, Santuário da Imaculada Conceição, Estados Unidos Dia 18º de maio, Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, França Dia 19º de maio, Santuário da Virgem Maria, na Turquia Dia 20º de maio, Santuário de Nossa Senhora da Caridade do Cobre, Cuba Dia 21º de maio, Santuário da Virgem de Nagasaki, Japão Dia 22º de maio, Mosteiro de Nossa Senhora de Monte Serra, Espanha Dia 23º de maio, Basílica de Nossa Senhora de Cap, Canadá Dia 24º de maio, não confirmado Dia 25º de maio, Santuário da Virgem de Tainu, Malta Dia 26º de maio, Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, México Dia 27º de maio, Basílica da Mãe de Deus, Ucrânia Dia 28º de maio, Basílica da Virgem Negra de Aetotin, Alemanha Dia 29º de maio, Santuário de Nossa Senhora do Líbano, Líbano Dia 30º de maio, Santuário da Virgem do Rosário de Pompéia, Itália Dia 31º de maio, Jardins do Vaticano Unidos espiritualmente, estaremos acrescentando as intenções propostas pelo Santo Papa em cada dia de nossa oração Estaremos rezando o Rosário todos os dias, às 4 horas da madrugada, no canal da Vocação de Jesus Para nos encontrar, acesse youtube.com barra vocação de Jesus ou busque por Vocação de Jesus no Youtube Amém Amém